A gente descobriu onde os Smiling Creators moram! E vamos lá agora mesmo! Pra vocês conseguirem ir com a gente, é só deixar o like aí antes da gente falar o nome de todos esses personagens novos de Pop Play Time! Deixa o like, porque essa aventura vai ser insana! Preparados? Dog Day! Hop! Craft Corn! Bubba! DJ Chicken! Bob! E CatNet! Deus! E que personagem vocês conseguiram deixar o like? Agora bora lá, Alic! E não esqueçam da sua máscara, galerinha! Quê? Quê? Eu não tenho máscara não, Alic! Peraí, Alic! Eu não tenho máscara! E aí, galerinha! Beleza? Eu sou o Alic Mascarado! E eu sou a Lau! Bem-vindo ao canal Alic Go! Hoje vamos jogar Smiling Creators Roblox! Mas antes, se inscreve aí no canal! Ative o cd! E agora bora pro jogo! Estamos aqui na frente da casinha dos Smiling Creators! E vamos entrar lá pra procurar cada um deles, né Alic? Sim! Será que essa porta já abriu aí sim? Tem uma árvore! Parece que a gente é um anão aqui! Será que os Smiling Creators são gigantes? Será? E olha o que que tá acontecendo na TV! Smiling Creators! É a propaganda dos Smiling Creators do Pop Playtime 3! Que legal! E aí tá igualzinho, só que do Roblox! Uau! Olha o catnap aqui! Ai, meu Deus! É só... É só enfeite! Ufa, galera! Ufa, senão a gente já ia assim! De F, né? Não, a gente só ia... Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Smiling Creators pra procurar e encontrar... Mãe, esse é o Papai Noel Dog Day! Falando em Dog Day, eu quero saber aí! Qual vocês acham mais fofinho? O catnap ou o Dog Day? E lembra quem comenta ganha nome na plaquinha! Sacundo, Maíra, Davi, Goi, Gael e Pipo! É isso aí, gente! Comenta aí, hein? Dog Day ou catnap? E você pode ser o próximo a aparecer aqui na plaquinha! É o catnap, catnap, catnap! Eu gosto do Dog Day! Dog Day, com certeza! Catnap! Ah, falou o Dog Day! Olha ele aqui, olha aqui! Ai! O catnap tá ali! Cadê? Cadê? Ali atrás de você! Ah, esse aqui, né? Viu como o Dog... Opa! É o Hop agora, gente! É o Hop! Não é mais o Dog Day! Mas o Hop virou o Dog Day! Não me diga! Ah, meu Deus! É o Pilo! Meu Deus! É o Pilo Bird aqui? Por que o Pilo tá aqui? E olha só, Alec! O catnap e o Dog Day parece que são melhores amigos! Vários inscritos aqui pra ajudar a gente nessa jornada, galerinha! Tem uma cozinha aqui... Uou, 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 uou! O catnap é seu amigo! Mentira! Mentira! Isso é mentira, mas a gente tem um hambúrguer! Bora comer! Meu Deus do céu, Alec! Meu Deus! Eu falei que a gente era um anão! Eu acho que eles são gigantes mesmo, galerinha! Olha aqui! Imagina um hambúrguer desse tamanho! Que delícia! Olha! A gente tá comendo de verdade! Eu gosto... Ai, eu vendo! Que massa, galera! Olha aqui! Deu um amor de dona! É muito gostoso! Aqui! É uma cartinha do Dog Day! É uma missão do Dog Day! Ei! Enfim! O que é isso? Ei, se você está lendo este bilhete, você pode procurar o meu osso? Eu deixei ele em algum lugar que eu esqueci! Obrigada! PS! A paz está no porão! Por que tem que estar no porão, Alec? Me diga! Será que é essa porta? Porão é isso? Essa porta aqui? Ai, no porão! Ai, meu Deus do céu, Alec! Tão pro nariz! Tão pro nariz que o catnap tá soltando a fumaça sonhinha! Nossa! Pau, ai! Pau, para! Para! Cadê? Encontre uma pá, Alec! Uma pá pra gente... Na ventilação! Não, eu não quero ir na ventilação! Você sabe o que acontece na ventilação do Pop Playtime? Eu acho que o Dog Day vai ser e sempre será o maior vilão de Pop Playtime! Mano, é a luz do fim do túnel! E você viu que tá nevando aqui dentro? Ai, meu Deus, é um minigame! Gente, o que faz? Minigame 1, minigame 2, minigame 3... Mas antes que a gente entrar nesses minigames, a gente vai procurar o osso do Dog Day! Beleza! Precisa encontrar a pá pra encontrar o osso! Então procura a pá! Aí! Que massa! Encontramos uma pá! Pá, 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 pá! Eu vi alguma coisa na parede, Alec! Volta ali! Era uma foto do Catnap! Parecia que dava... Dá pra pegar! Pegue o bed! A gente ganhou um emblema de Catnap Cartoon! Esse não sou eu de verdade, galerinha! Pra ver a minha versão mais bonita e assustadora, eu preciso que vocês coloquem várias luas aí nos comentários! Deixa a lua aí nos comentários! Rápido! Antes que eu faça todo mundo dormir! Uá! Vocês conseguiram! O que acharam? Eu tô bem mais gatinho agora, né? Que não deu o cabelo mais! Gente, vamos procurar os outros! Vamos procurar os outros! Quer dizer... Opa! Cadê a nossa pá? A gente precisa procurar o osso do Dog Day! Muito bem lembrado! Eu acho que eu vi o Dog Day escavando lá nas montanhas! Uma dica! Tem teletransporte! Olha que tem teletransporte ali! TP! TP! Eu nunca ia saber disso! Montanhas! Deve ser ali! Mãe, tá cheio de terra escavada! Isso é terra ou isso é cocô? Como é que é? Vamos escavar, Alec! Vamos! A gente encontrou um ovinho dele! Que lindo! Ossinho! E olha! O gatinho tá segurando, gente! Olha que fofinho! Nossa, você viu o que tem ali na boca dele? É o troço que solta a fumaça vermelha! Não, mãe! Isso é garganta! É, moleque, mãe! Teletransporte! Eu não vou mais falar teletransporte! Agora vai ser TP, gente! TP pra casa dos Smiling Creators! Teleport! Adorei a decoração de Natal, galera! Alguém aí já montou a árvore de Natal desse ano? Agora eu vou deixar lá na cozinha! Não, é aqui pra ele, ó! Dá uma cozinha! Ah, tá! No potinho toda a guia e a gente conseguiu! Gente, obrigada! Eu queria muito meu ossinho! Vocês conseguem deixar uns ossinhos aí nos comentários? Pra eu parar de ser essa versão feia? Aí eu vou ser mais bonitinho também! Ossinhos, ossinhos pra você! Ossinhos! Eba! Agora que eu comi o ossinho, eu tô muito mais feliz! Eu falei pra você que o Dog Day é muito mais legal que o Cat Nap, né? Não é não! Olha a carinha dele! A gente tem um solzinho porque ele brilha como sol! Eu gostei disso! Eu também! Dog Day e cachorro são corajosos e por isso a gente vai com o Dog Day na ventilação! Não cabe! Cachorros são corajosos, mas esse cachorro é gigante! Vamos de Alec gol mesmo! Oi, Itz! Dani, vem! Vem junto! Ele não cabe também! Ele não cabe! Minigame 1, 2 e 3! Bora no primeiro também porque eu gosto de ordem, né? Esse é Dodgy... Dodgy Cat Nap? O Cat Nap tá ali atrás, Alec! Mas a gente é muito devagar e também tá muito assustador! Ai, Kiki, tem um monte de gente aqui, galera! Eu não entendi o jogo! Gui, você entendeu o que tem que fazer aqui, Gui? Não! Ó, não pode deixar ele te ver! O que foi que aconteceu? A fumaça! A fumaça, Alec! Você não pode ficar na fumaça! Você tem que ficar escondido! Vem, vocês ousam passar por mim! Sai da frente do Cat! Alec, não vai dar tempo! Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí! É tipo... Round 6! Do verde e vermelho, né? Vem pulando! Vai pulando, então! Será que daí é mais rápido? É! Aí, vamos sair daqui, gente! Aí, conseguimos! O emblema! Minigame 1! Por favor, leia algo aqui primeiro! A gente tem que apertar todos os botões pretos pra virar verde! E quando o Catnap estiver vindo, a gente tem que ir pra cama! E quando a gente apertar todos os botões pretos pra ficar verde, a gente tem... A gente encontra a saída! É, vamos ver se a gente consegue, galera! Se a gente não for pra cama, o Catnap pega a gente! Ai, que bonitinha a cama! Tá me lembrando o Stick and Dead, né? O Stick and Dead, que a gente tem que ir correndo pra cama quando ouve barulho, senão ele... Ó, os botões pretos no chão! O vale! Ufa, a gente não saiu daqui, pelo menos! E o botão ainda tá verde, olha aqui! Vai mais rápido que a sua velocidade da luz! Aí! Gente, vai! Aperta aí! Vai pra cama aí agora! Agora você pode ir pra cama! Olha, tá nevando muito lá fora! Tá um frio aqui, gente! Gente, ao invés de bicho tapão, a gente tem o Catnap tapão! Catnap sou não! Só mais um! Corre pra ele! Vai, Alec! Ele vai aparecer! Ah, meu Deus! Tem mais! Ainda bem que tudo continua! Ali a gente apertou a saída! A luz! Siga a luz, Alec! Aê! Que legal! Tá toda turma reunida aqui, beleza então, né? Claro, isso é... Ai, eu quero te limpar e me ver! Que fofinho! Cuidado, madrógrafo! Cuidado! Ele tá com o olho preto, Alec! Vamos embora daqui, vai! Obrigado! Vamos para o Minigame 3! Minigame 3! Junte-se ao jogo e tente descobrir como se deve jogar! Tá brincando comigo? A gente precisa descobrir, galera! Valeu! Muito bom! A gente tá numa sala de aula, Alec! Do nada! Do Catnap! Agora o Catnap... Professor! Tente colar o seu trabalho... Quando o Catnap não estiver aqui! Pare de copiar! E espere ele ir embora! Ah, meu Deus! A gente tem que copiar trabalhos? É uma hora e cinquenta! Que horas vocês entram na escola? Eu entro uma e trinta! A gente não tá fazendo nada de errado, tá, professor Cat? Eu prometo! Eu só quebrei, eu acho que é cadeira! Galera, além de copiar o nosso trabalho, a gente tem que fazer dos nossos amigos que não vieram pra aula! Eu tô de olho em você, mocinho! Ainda bem que o professor não fica aqui na sala o tempo inteiro, né? Alec, é geliza! Qual será a matéria que o professor Catnip dá na escola? Catnip! Catnip! Tudo errado! Últimos dois livros e a gente vai poder dar o fora daqui! Será que a gente vai ganhar alguma coisa depois do terceiro minigame? Vocês já jogaram isso aqui, galera? Eu vou fingir que eu já tava aqui... É, a gente não saiu do lugar, tá? Aham! Ha-ha! A cadeira do lado tá sem a parte... Gente, essa cadeira tá tudo bugada aqui! O que que tá acontecendo nessa sala? Você viu essa também, ó? Será que não é que os alunos não vieram? É que os alunos foram comidos pelo Catnip? Tá, Adlin! Rápido, Alec! Rápido, Alec! É o último! É o último! Você não vai tocar! Não posso ver isso! Foi! Abriu uma porta, Alec! Cadê o Catnip? Ah! Adeus! Apareceu bem na hora! Segundo andar... Uou! Oxi! Do nada tem esse... Como é que é o nome do jogo desse cara mesmo? Aquele 1 lá, o 2! Aquele 1 lá, o 2, galera! Quem lembra o nome desse jogo aqui? A gente jogou uma vez já no canal... Mary's Carrie! Mary's Carrie, será? É o nome dela, só que não é o nome do jogo. Ai, o Catnip tá lá no fundo, Alec! Cuidado! Não é real! Conseguimos mais um bed! Gente, eu tô triste porque não dá pra pegar meu mouse mais! Cuidado! 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 Tem que ter alguma outra coisa por aqui, porque não é possível um gatinho fofinho! Ah, o gatinho! O gatinho! O Catnip! O Catnip já trabalhou... Sendo bandido! McDonald's! Olha o chapazinho do McDonald's! Sabe o que não? Ali, gente! Fala pro Alec! McDonald's! Eu vou querer um McLunch feliz e coloca aquele brinquedinho ali, por favor! Vamos dar uma sondada aqui em cima que a gente não viu... Vai pra aquele quarto! A gente viu tudo por aqui? É um banheiro! Alguém quer fazer cocô? Não, mãe, não é desse jeito, para! É assim, ó! Não, não é desse jeito, gente! É horror! Não quero mais usar banheiro! O que temos aqui? Será que é o quarto? Será que é o quarto do Cat Mary? Não! Gente, é só um armarinho de vassoura! Que isso, galera! Não é da casa! Galera, todo mundo escreve aí TP, porque eu gostei! TP pra Camping Zone! Camping Zone? O que vai ter lá? Área de acampamento! Tem mar! Tem mar! Não, não é mar! É gelo? É água congelada? Vê o que tem dentro da cabana! Certeza, tem alguma coisa dentro dessa cabaninha misteriosa! Nada! Erro feio, erro feio, erro rude! Nada! Cadê as pessoas que estavam acampando aqui? Isso é meio estranho! Sumiu! Sumiu! Ó, que caminha! Ó, mãe, não vou sentar! Na fogueira, fazendo marshmallow! Ah, ele quis saber que deu vontade! Marshmallow! Também! Mas de nadar, vamos nadar? Eu acho que eu vi uma aguinha aqui, ó! Tem até um barco! Ah, nós vamos embora! Essa água deve estar congelada, né? Eu queria uma peça aquecida, né? Você tá escorregando, Alic! Oh, não! Não dá pra ir de barco? O quê? Não acredito! Olha isso, mãe! Eu achei uma caverna! Não entre na caverna, Alic! Não entre! É cilada! A unha ficou de noite? Só porque você disse! É, né? Porque vai começar... Não dá pra entrar na caverna! Não dá pra entrar na caverna? Que pena! E o que é aquilo? Lá no fundo tem uma bandeirinha! E mãe, a água não tá mais congelada! Ah, meu Deus! A bandeira é porque a gente vai se afogar, Alic! Socorro! Não! Socorro, gente! Socorro! Aquela tava congelada! Agora eu não consigo nadar, mãe! Não tem salva-vindos aqui, Alic! Oh, não! O que é aquilo? É uma ventilação! Será? O que é isso, gente? É, tem uma caixa boiando aqui, uma caixa misteriosa! Parece uma fita secreta, né? O que você fez? Foi uma porta! Você entrou num portal? Você entrou num portal? Meu Deus, tem uma porta! Ah, gente! É uma ovelhinha! Ai, que legal! É ele! É o Uli! E a fita secreta tava lá! Tinha uma fita! Meu Deus do céu! Agora virou Amanda! Amanda Aventureira! Ah, conseguimos um emblema! Emblema! Era isso que eu queria! Badges significa emblema! Volte ao jogo para conseguir os seus morfes! Será que finalmente vai ter um morf novo, Alec? Será? Um morf novo! Olha ali! Galera, vocês deixaram o like aí! Será que vai ter a Amanda? Não faz sentido! Por que que a Amanda tá aqui? Ah! Pera, tem mais um! Ali, Alec! Sweet Chip! Uou! Ah, ele não tá tão bonito! Gente, ele tá meio bizarro, na verdade! Ele faz parte dos Smiling Creators? Não! Não tem nenhuma ovelha? Ele é uma cabra! É uma ovelha, não é? Não! Oh, o rabinho! É tão bobeio! A ovelhinha quer sentar aqui pra assistir Smiling Creators! Ovelha não senta! Ela senta! Alec! Por que que ela tinha que ter uma borboleta no pescoço? É só pra me assustar! E, mãe, ela não tá grudada no corpo pra saber que é de verdade, ó! Ah, não! Alec! Tá começando a vir borboleta, galera! Eu amo borboleta! Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Fujam! Fujam das borboletas! E o catnap é mais legal que o seu dobro tem! E o que você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho!